Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2016 para o primeiro semestre da URCA. Eu vou fazer agora a questão número 12. A questão diz assim. Se uma amostra cilíndrica de um certo material é percorrido por uma corrente de 0,5 ampere, quando submetido a uma diferença de potencial de 5 volts, e é percorrido por uma corrente de 1 ampere quando submetido a 20 volts. Então, as resistências elétricas desta mesma amostra, nestas situações, são respectivamente... Então, ele fez dois experimentos. No primeiro experimento, quando ele botou o resistor sobre uma corrente de 5 ampere e uma DDP de 5 volts, então, o que ele disse? Que quando a corrente foi de 0,5 ampere sobre uma DDP de 5 volts, qual foi a resistência apresentada por ele? Bom, primeira lei de Ohm é quem vê Riê, certo? Como eu quero a resistência, eu sei que a resistência é igual a U sobre I, né? Então, a resistência no primeiro experimento foi a DDP, que é 5, e a corrente elétrica, que é 0,5. 0,5 é 1,5, então, 5 divididos por 1,5 vai me dar 10 ohms, beleza? No segundo experimento, ele disse que quando a corrente era de 1 ampere, a DDP, ou voltagem, foi de 20 volts. Então, usando essa relação aqui, eu sei que a resistência 2 vai ser 20 divididos por 1, e isso vai ser de 20 ohms. Então, note o seguinte, a gente mudou a voltagem, mudou a resistência, né? Então, eu posso dizer o seguinte, eu tenho que lembrar que o resistor ômico, a resistência elétrica é mantida constante, tá? Para quaisquer valores de tensão, qualquer voltagem aplicada sobre ele. Já o resistor não-ômico, a resistência elétrica é variável, quando a gente bota outras tensões sobre ele. Então, a característica de um gráfico, de um resistor ômico, é uma reta, ou seja, resistência constante. O resistor não-ômico, ele é curvo, então, a resistência é variável. E aí, então, a gente sabe o seguinte, que 1 ohm e 2 ohms não é a resistência encontrada. Então, a A está falsa, a B está falsa, a C está falsa. A gente fica entre a D e a E. A D fala que é de 10 ohms e 20 ohms, foi o que a gente encontrou, e o material é não-ômico. Perfeito, a resposta é a letra D, porque a resistência está mudando. E ele é ômico? Não, não é ômico. Ômico se a resistência fosse a mesma. Por isso que a resposta é a letra D, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.